Muito bem. Caetano, tudo que tocava no rádio ele aprendia. Era uma coisa horrível. Ainda vi, minha mãe é assim, minha mãe... É do mesmo, Caetano. Ai, minha mãe, minha mãe é assim, 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 minha mãe é A estrela mais linda, ai, tá no canto, ai, e o sol mais brilhante, tá no canto, ai, a beleza do mundo, ai, tá no canto, ai, e a mãe dançou, ai, tá no canto, ai, o consolo da gente, ai, tá no canto, ai, tá no canto, ai, o sol mais brilhante, tá no canto, ai, o sol mais brilhante, tá no canto, ai, tá no canto, ai, o sol mais brilhante, tá no canto, ai, o sol mais brilhante, tá no canto, ai, Você é linda essa música, não é? Muito comovente. É, emocionada a música, não é? E dá pra ver umas vozes lindas, é uma delícia.